E a vida acontece de Rogério Matisse e Mães unido pelo próprio. Os anos vão passando, a manhã já vai alta e a tarde já escapa. A vida corre para a meta e a meta fica mais próxima em cada Natal, em cada ano novo. Tudo foge, caem os cabelos, o rosto fica mais rugoso e a vida acontece. Mas o menino do antigo permanece menino como nasceu. Que magia, como encanta este menino. Como sai bonito das mãos do carpinteiro. Como renasco prefeito da roda de um oleiro. De barro somos todos nós. Ainda assim dá para expressar sentimentos. E no virado página, de mais um ano, nós viajando-se de um espaço de terreno, aproveitamos o tempo que nos resta para lembrar os amigos que partiram. E os que estão entre nós. É por isso que vos recorderei. Com carinho muito especial. Pois os anos vão passando. E a manhã já vai alta. A tarde já escapa. E a vida acontece. Gostando de vós. Um santo e feliz Natal para todos. Um santo e feliz Natal para todos.